E aí galera, nós estamos começando o vídeo aqui de Brawl Stars, eu tô jogando com o Gabriel E aí galera? Se inscreva no canal, compartilha e se inscreva E também entra no canal do Gabriel Simone Bertoldo, S maiúsculo e B maiúsculo também E o S é tudo minúsculo É, e o S é tudo minúsculo Então bora jogar Ué Ué Ah, tá solitário Ah, tá Pronto, agora foi Agora foi Galera, tomara que demora Aí, foi, foi, foi Galera, torço pra gente ganhar em primeiro Um, dois, dois, dois Antes Água Caraca O que é isso? Isso! Vamos lá, vocês verem aqui no canal, porque vocês estão me acompanhando agora esse vídeo! Vai morrer também! Obrigada! Ih, que cachorro! Agora eu resolvi, estou voltando aqui para jogar. Caraca! Estou muito difícil. Eu dou mais quatro. Agora eu tiro quieto. Vamos lá! 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 Para vocês perder nãofight tempo... A gente precisa ver com ela do Gabriel também! Até Bạch! Tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau!